Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar 4 sites pra você gerar dinheiro de uma forma honesta. Bom, se você quer procurar umas fontes de renda extra ou até mesmo se você queira trabalhar de uma forma profissional pela internet, é possível. Eu vou mostrar nesse vídeo pra você que você pode trabalhar através da sua casa pela internet e assim você ter uma renda extra ou quem sabe também você ter a sua renda principal trabalhando pela internet. Eu vou mostrar 4 sites aí que você pode ter resultados muito bons pra que você possa ter essa sua renda extra. Mas antes, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal se você já gostou desse vídeo aí também. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo também e se você não é inscrito no canal, se inscreva agora pra que você possa receber cada novidade de cada vídeo que eu tô subindo aqui no canal. Bom, eu vou falar aqui o primeiro site, seria o Orkana. É um dos sites mais conhecidos aí entre diversos profissionais aí na área que trabalha de uma forma online. Ele pode estar prestando serviços dentro desse site. Por exemplo, aqui ó, você pode fazer um serviço de, por exemplo, de fazer uma criação de aplicativos. Você pode editar, por exemplo, um texto. Se você é um redator, você tem como consertar, digamos assim, o português da pessoa, a gramática da pessoa. Você pode oferecer esse serviço. Ou até mesmo, se você sabe inglês, você pode traduzir textos pra inglês ou pra japonês, espanhol, dentro de outras línguas aí. Se você tem um domínio de alguma língua estrangeira, não sendo português, pode oferecer esses serviços também. Aí tem também a questão do marketing e vendas de outros produtos também. E também tem a questão de você montar um site pra pessoa. Você pode oferecer esse serviço pra que você possa ganhar a sua renda extra. Existem outros sites também, que seria, vou mostrar aqui pra você, o 99 Freelance. Esse também é um site que praticamente seria igual também ao Orkana. Vou mostrar três sites idênticos a esses aí, porque é pra você publicar em diversos sites. E assim você vai ter bastante tráfego, digamos assim. Eu sempre falo pra você, se você queira vendas com a sua prestação de serviço, ou se você queira vendas também como afiliado, que depois, vou falar um pouco mais sobre isso. Mas se você queira começar a trabalhar e ter bastante vendas, você tem que estar criando o tráfego pra que você seja encontrado na internet. Então, esses sites aí, é pra você ganhar dinheiro honestamente e que tem bastante pessoas acessando dentro desses sites. Por exemplo, 488 mil pessoas cadastradas, tem 3 milhões e 213 pessoas que contrataram os serviços aqui dentro. E 19 mil projetos concluídos. Então, tem bastante demanda aqui dentro desse site. Outro site também é o 20 Conto, que é também praticamente a mesma coisa. Que você pode realizar um projeto, você pode fazer esse tipo de serviço. Por exemplo, a questão da gramática, a questão de você traduzir um serviço. Se você queira trabalhar com blog, você tem pessoas que podem montar um artigo pra você. Pode montar um blog também pra você do zero. Você pode só apenas pedir o acesso dele. Você dá o acesso a ele pra ele que monte o seu blog pra você do zero mesmo. Ele entregue o seu blog bem feitinho lá. Então, é uma forma muito fácil de você contratar serviços. Eu, por exemplo, se eu trabalho como um afiliado. Eu preciso escrever um artigo de um determinado nicho que eu não tenho conhecimento. Eu posso entrar nesses sites aí e lançar o projeto que eu queira fazer futuramente. E eu vou receber ofertas disso. E aí eu vou escolher qual das ofertas eu interesso. E eu acabo contratando essa pessoa pra fazer esse serviço pra mim. E também eu vou falar pra você o outro serviço que é também 100% honesto. Pra que você possa trabalhar na internet também. Ganhar seu dinheiro sendo de forma de renda extra. Ou também de forma profissional, de uma forma fixa. Sua renda principal. Que seria em torno de mais ou menos aí. Mais ou menos não. Exatamente né. 4.935,44 centavos. Trabalhando pela internet. Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador. Como eu fiz isso. Aqui seria a tela do Hotmart. Seria você trabalhar de uma forma como afiliado de produtos digitais. Assim você acaba vendendo produtos dentro dessa plataforma. E aqui ó. 4.905,71. Em reais. E também tem 7,98. Eu joguei aqui no Google. Que dá 29,73. Então eu peguei e somei esse valor. Que deu esse valor aqui ó. 4.935,44. Só na Hotmart. Tá. Eu trabalho com a Monetize. Eduz. Trabalho com outros tipos de negócio online. E esse aqui só foi apenas na Hotmart. Tá ok? Então esse aqui é uma forma honesta também. De você estar trabalhando. De casa. No conforto do seu lar. E você não precisa ficar pegando trânsito. Não precisa ficar aguentando o chefe chato. Enchendo o saco de você. Cobrando coisas que você ainda nem deu tempo de terminar uma coisa. Ele já tá cobrando outra de você. Então essa é uma forma de você ganhar uma renda extra. Ou até mesmo tornar a sua renda principal. Eu trabalho como afiliado. Aqui na Hotmart. Na Monetize. Eduz. E também trabalho em outras formas. Que eu posso ganhar dinheiro online. E já faz um bom tempo aí que eu trabalho como afiliado. E hoje eu vivo exclusivamente disso. E se você gosta também. Você gostaria de trabalhar como afiliado. Eu vou deixar pra você também. Um link na descrição aqui. Do meu curso gratuito. Porque eu fiz. Porque eu sei quanto é difícil você começar a trabalhar como afiliado. E você não sabe como começar. Quando você já começa no início. E você não sabe o que fazer. O que você pode fazer. Pra trabalhar como afiliado. Qual é o primeiro passo. Então eu criei esse curso gratuito. Porque eu não tive isso. Quando eu comecei como afiliado. E eu quero dar esse feedback. Na verdade. Pra vocês positivo. Na verdade. Eu quero dar esse curso. Pra vocês gratuitamente. Pra que você possa aprender. Passo a passo. Do zero mesmo. E assim você possa dar o seu primeiro passo. Como afiliado profissional. E quem sabe. Você também. Não consiga conquistar. Ou melhor. Consiga conquistar. A sua liberdade financeira. Trabalhando exclusivamente da sua casa. No conforto do seu lar. E se livrar daquele trânsito chato. De chefe chato. E gente falando no seu ouvido. E assim você pode trabalhar. A hora que quiser. De onde você quiser. E quando você quiser. Tá ok? Eu vou deixar aqui um link na descrição. Então se você já gostou desse vídeo. Já deixa o seu like aqui embaixo. E também. Se inscreva no canal. Se você gostou. Desse vídeo aí. Pra que você possa estar acompanhando. Meus vídeos. Que eu estou subindo aqui no canal. Então eu fico por aqui. Um forte abraço. Lembrando. Clica no link na descrição. Forte abraço. Tchau.